Você assiste agora a revista Taguatinga Shopping. Taguatinga Shopping lança a sua mais nova publicação, a revista Taguatinga Shopping. Elisa, conta pra gente sobre essa nova publicação do Taguatinga Shopping. Então, essa revista, ela vem como um meio de comunicação, né? A gente está falando mais próximo do nosso cliente e vamos mostrar tutoriais de moda, de consumo e além disso, ter a oportunidade de mostrar o que as nossas lojas oferecem para o consumidor. Legal, e a campanha do Dia das Mães do Taguatinga Shopping já é um sucesso, né? Certamente. Como a maior data do ano, né? A campanha comemorativa, promocional do ano, nós estamos aí confiantes num bom desempenho de todo o resultado dessa campanha. Renata, qual que é a proposta dessa nova publicação do Taguatinga Shopping, a revista Taguatinga Shopping? A revista Taguatinga Shopping é, assim, o nosso grande novo produto, né? Que é uma... a nossa pretensão é abrir mais um canal de comunicação com o nosso cliente. O cliente que já visita o Taguatinga e esse novo cliente que está pertinho da gente agora, que é o cliente de Águas Claras. Então, a revista tem uma ligeira pretensão, né? De ajudar as pessoas a consumirem melhor. Então, a revista tem alguns tutoriais de moda, tutoriais de beleza. A gente tem um monte de dica bacana de cultura, de lazer, de diversão. Enfim, é uma revista de mais de 100 páginas e está muito bem escrita, muito divertida. E a gente vai ter também todo um desdobramento online, que eu acho que vai ser bem bacana para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o Taguatinga e o Taguatinga se aproximar dessas pessoas. Aqui ao meu lado, Márcia Lima, um dos grandes nomes da moda aqui da cidade. Também presente na festa de lançamento da revista Taguatinga Shopping, que já é um sucesso, né, Márcia? A revista está linda, muito bem feita, variada. Então, acho que é um grande produto, né, para o Taguatinga Shopping. Legal, e a gente vê que é um shopping bacana, com grandes marcas aqui. Você realmente fica por dentro da moda? Olha, para quem não conhece, vale a pena vir aqui às Taguatinga e conhecer o Taguatinga Shopping. O mix de lojas está incrível. Enfim, é um programa excelente. Você assistiu Revista Taguatinga Shopping. Tchau, tchau.